Olá, chuchuzetes! O vídeo de hoje é pra mostrar pra vocês a minha coleção dos ursinhos carinhosos. Eu já devo ter dito várias vezes aqui no canal pra vocês que eu adoro coleções e que eu amo coisas fofas também. E os ursinhos carinhosos é um desenho da minha época de infância, que eu adorava, né? Que eu achava tudo muito bonitinho, muito fofinho, porque os ursinhos carinhosos são lindos, né? Eles são muito fofos, dá vontade de morder. Então quando eu vi essa coleção, né, na Amazon.com pra vender, eu não resisti, fiquei louca, tive que comprar. Já comprei já há bastante tempo, na época eu paguei em média 20 dólares no set com 14 ursinhos carinhosos. Vou deixar na descrição do vídeo o link, porque ainda tem, eu dei uma olhadinha, ainda tem dele lá na Amazon. Tá um pouquinho mais caro, tá em média 28, 29 dólares. Mas eu vou deixar na descrição do vídeo pra vocês, se alguém tiver interesse, né, e quiser comprar, tá? Eu gostei muito, quando eu vi, fiquei louca, não resisti. São 14 ursinhos carinhosos, são todos iguais. A única coisa que muda é a cor, né, e o desenhozinho na barriga deles. Vou começar mostrando esse rosinha. Olha só que coisa fofa. Me diz se não dá vontade de morder esse ursinho. São muito bonitinhos. Eles só mexem os bracinhos, tá? Só o bracinho que é articulado. A perninha, a cabeça, não mexe. Só os bracinhos. Como eu disse, são todos iguais. A única coisa que muda é a cor e o desenhozinho da barriga. E todos eles têm esse coraçãozinho muito fofinho aqui, olha, no bumbum. Olha que graça. Muito lindinho. Esse outro rosinha, que é mais claro ainda que o outro. Como eu disse, todos têm o coraçãozinho no bumbum. E esse aqui, o desenhozinho já é diferente da barriga, tá vendo? Esse outro aqui, que é um rosinha um pouquinho mais escuro. Esse aqui, que também é rosa. É o tom mais forte de rosa, é esse daqui. Vou mostrar os quatro rosas junto, pra vocês terem uma noção, né, da diferença do tom de rosa de cada um. O rosa é o que veio mais, né, que vieram quatro rosas. Porque rosa é rosa, né? O azulzinho, claro, com essa lua na barriguinha, que é um amor. Como eu já falei, todos têm o coraçãozinho no bumbum. Olha esse, que gracinha. E tem esse aqui, azul também, que é um azul mais escuro. Muito fofinho, com essa nuvenzinha na barriga. Vou colocar os dois tons de azul, pra vocês terem uma noção da diferença, né? De um azul pro outro. O verdinho. Muito bonitinho. Todos são muito fofinhos, né? E esse outro tom de verdinho aqui, que também é bem bonitinho. Agora, os dois tons de verde junto, pra vocês terem uma noção melhor. Ai, que amor, dá vontade de morder, de comer esses ursinhos, de tão fofinhos. Tem esse daqui, que é tipo um marronzinho, né? Único nessa cor. A cor que eu menos gostei foi essa daqui. Mas, como ursinha é tão bonitinha, a gente até fecha os olhos pra cor que não é muito boa. O amarelinho, com solzinho na barriga. Olha que amor, que gracinha. E esse outro aqui, que é um laranjinha. Muito fofinho. Agora, o amarelo e o laranjinha, um do ladinho do outro. Esse, que é um meio roxinho, com essa florzinha na barriga. Lembrando, todos eles com o coraçãozinho no bumbum. Esse daqui, que é um lilás mais clarinho. E esse daqui, que é um lilás um pouco mais forte, mais puxadinho pro roxo. Que é o último. O décimo quarto. Agora, os dois tons de lilás, pra vocês terem uma noção. Muito fofinhos, né? Uma graça. Ah, eles medem 7 centímetros, tá? Em média, 7 centímetros o tamanhozinho deles. Eles não são muito grandes, não. Tá? Olha, na palma da minha mão, pra vocês terem a noção do tamanho. E esse foi o vídeo de hoje. Bem rapidinho, só pra mostrar essa coleção fofa dos ursinhos carinhosos. Porque já tinham me pedido aqui no canal, há um tempão, pra mostrar. E eu não tinha mostrado ainda. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, curte o vídeo. Se inscreve no canal, se ainda não for inscrito. E deixa seu comentário também, que eu adoro. Uma beijoca pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.